Olá estudantes, meu nome é Bruno Anderson, eu trabalho conteúdo de história para o blog do Enem e hoje a gente vai fazer uma revisão sobre o conteúdo de Segunda Guerra Mundial. Falar de Segunda Guerra Mundial, obrigatoriamente a gente tem que falar da primeira como antecedente. Primeira Guerra Mundial, todos aqueles conflitos imperialistas, busca por mercados consumidores, vai mergulhar a Europa em guerra e a gente vai ter vários países arrasados. Consequentemente isso vai gerar uma crise do liberalismo, além disso os tratados de paz vão mergulhar alguns países numa situação bem complicada sobre a maneira Alemanha a partir do Tratado de Versalhes, que vai humilhar a Alemanha. A Alemanha vai ser condenada a pagar milhões em indenizações, além de possibilitar o surgimento do que a gente chama de regimes totalitários, regimes nacionalistas que têm por objetivo recuperar a economia desses países, lançando as bases de um projeto político bastante dominante em todas as áreas. Por isso a gente trata como regimes totalitários, interferiam em todas as áreas do país, na cultura, na sociedade, na economia, na política em si, enfim. A gente tem também, bem marcante nesse processo, o medo do comunismo, o comunismo se alastrando pela Europa a partir da Revolução Russa de 1917. Pois bem, década de 30 então, um momento bastante difícil, com diversas situações bastante conflituosas por toda a Europa. A gente vai ter a formação das alianças, de um lado o eixo, formado por Japão, Alemanha e Itália, Alemanha nazista, Itália fascista e o Império Japonês. Do outro lado a gente tem os aliados, França, Inglaterra, posteriormente Estados Unidos, Rússia e outros. Pois bem, o início da guerra se dá justamente por causa da postura expansionista da Alemanha, que vai anexar uma série de territórios e vai lançar o alerta para as outras nações, principalmente Inglaterra e França, que na verdade fizeram uma vista grossa nesse início do expansionismo alemão. O marco inicial da guerra é a invasão da Polônia, lá em 1939, e aí a gente tem então o início do conflito muito mais localizado na Europa. De 1939 a 1941, a primeira fase da guerra, a gente vai ver um domínio muito maior da Alemanha, principalmente por causa da técnica de guerra relâmpago, também chamada de Blitzkrieg. Então até 1941 a gente tem uma postura bem expansionista da Inglaterra, a França cai sob domínio alemão, vai acabar sendo dividida. A Inglaterra vai conseguir evitar a conquista alemã com base na sua força aérea, a RAF, a Real Força Aérea, que vai evitar que os alemães conquistem de fato a ilha. O próprio primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, acabou legando ao mundo uma frase, nunca tantos deverão a tão pouco, justamente por causa desse trabalho exercido pela Real Força Aérea e evitando então a conquista, a queda da Inglaterra frente ao nazismo. Em 1941 a gente vai ter duas situações bastante importantes que vão causar a virada na guerra, por assim dizer, a Operação Barbarossa, quando a Alemanha quebra o Pacto de Não Agressão, o Tratado Molotov-Ribbentrop, os sobrenomes dos dois generais que fecham o acordo, a Alemanha se compromete a não atacar a Rússia e a Rússia compromete-se a igualmente não fazer frente ao poderio alemão. Porém, a Operação Barbarossa, o Hitler, né, trai, quebra esse pacto e invade a Rússia. A Rússia vai usar a mesma tática que já tinha utilizado com o Napoleão, a técnica da terra arrasada, recuo e destruição de tudo que o exército alemão poderia ser destruído. Consequentemente, isso vai causar uma derrota bastante severa para o exército alemão, que uma noite só acaba perdendo aí 400 mil soldados que não têm condições de lutar, porque as vias de distribuição de equipamentos e mantimentos são cortadas pelos russos. Em 1941, também, o Império Japonês ataca a base naval dos Estados Unidos em Pearl Harbor, no Havaí, causando uma grande destruição de quase toda a frota de guerra dos Estados Unidos e causando, então, a declaração de guerra dos Estados Unidos contra o Japão e, consequentemente, contra a Alemanha e contra a Itália. Esses dois episódios, então, causam a entrada de Estados Unidos e Rússia na guerra e sinalizam a mudança, a virada na maré da Segunda Guerra Mundial. De 1941 a 1945, então, a gente tem esse período final da guerra, esse segundo momento, que vai ser marcado pela ocupação e derrota sistemática da Itália, da Alemanha e do Japão. A gente tem algumas batalhas bastante importantes, a Batalha de Stalingrado, por exemplo, o Dia D, o desembarque das tropas aliadas nas praias da Normandia, e a gente vai, então, ter uma Alemanha tendo que enfrentar duas frentes, no leste, os russos, e um pouco mais ao sul, os demais aliados, principalmente Estados Unidos e Inglaterra. Em maio de 1945 ocorre a capitulação da Alemanha após o suicídio do Adolf Hitler, e em agosto, então, acaba a guerra na Europa, mas ainda existe a frente do Pacífico, onde os Estados Unidos estão tentando derrotar o Império Japonês, que tinha ocupado uma série de territórios, as ilhas do Pacífico, e os exércitos aliados, então, ainda não chegavam nem, não estavam chegando nem perto do território japonês. Isso significava que a guerra poderia durar muito mais tempo, e gera crise financeira, a morte de diversas pessoas, enfim, soldados e civis, enfim, os Estados Unidos, então, tomam uma atitude bastante questionável, que é justamente os ataques atômicos à cidade de Hiroshima e Nagasaki, bombas atômicas, um potencial de destruição até então nunca visto, que vai forçar a capitulação do Japão. Desdobramento da Segunda Guerra Mundial, a gente pode citar a criação da ONU, e através da criação da ONU, a criação do Estado de Israel, para alocar um território, para ter um território para alocar os judeus, judeus-grupo que foi extremamente perseguido durante todo o período de domínio nazista, mais de 6, em torno de 6 milhões de judeus aí sendo mortos pelo regime nazista, no que a gente chama de solução final, a operação ganhou esse nome. Além disso, ainda em 1945, algumas conferências entre os principais líderes dos países aliados já demarcavam o que viria a ser a Guerra Fria, a bipolarização do mundo. O presidente americano, presidente Truman, desculpa, lançando a tal da doutrina Truman, que se colocava os Estados Unidos como líder dos países capitalistas e declarando para o próprio Joseph Stalin que faria frente para que o comunismo não avançasse pelo mundo. Então é isso, Segunda Guerra Mundial, o principal que a gente tem que saber está aqui. Bons estudos e até uma próxima.